De acordo com o calendário eleitoral, alguns prazos acabam hoje, 30 dias após o primeiro turno das eleições 2020. É o último dia para o mesário que faltou a votação de 15 de novembro apresentar a justificativa ao juiz eleitoral. A justificativa deve ser encaminhada via atendimento virtual na página do cartório eleitoral. O mesário que não justificar estará sujeito ao pagamento de multa. Também é o último dia para que candidatos e partidos entreguem a prestação de contas. Os candidatos eleitos têm até o próximo dia 18 para serem diplomados, desde que tenham prestado contas à justiça eleitoral. Só lembrando que no próximo domingo, dia 20, ainda tem o segundo turno das eleições em Macapá. E por lá, os prazos são diferentes.